O som manteve ainda a posição, mas acabou no Venenosa e a situação dele pode se complicar, hein? Ele desligou, ele tinha toxina ainda. E... Opa, levantaram o up! Sol! Quatro! Cinco! Abates! Ele busca um ace! É! Ponto da Ennard! Aí é complicado, né, Coy? Dá esse contato... Pelo round do som. ...ve ver o jogador na frente imaginando, já sabendo que poderia ter um jogador ali que...